Mudando de assunto, em novembro o Recife vai receber um grande evento de tecnologia. As atividades digitais devem atrair mais de 15 mil pessoas até de outros países. Os detalhes do evento foram divulgados hoje. Um carnaval de conhecimento no bairro do Recife. Assim é definido o festival Wreck and Play, que chega à segunda edição, ampliando o número de atrações e pontos de realização. O coração da cidade vai ser mais uma vez palco do festival nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro. 18 locais, como praças e pontos turísticos, vão sediar 300 atividades, com foco em tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes. Os detalhes do Wreck and Play foram anunciados em uma das sedes do Porto Digital. Pode se interessar por uma atividade relacionada à robótica, para entretenimento, ou robótica para negócios. Mas tem atividade meramente lúdica, atividade prazerosa, de shows. Tem bares à vontade. Nos bares vão acontecer atividades interessantes. Há um tempo que você bebe, faz uma degustação de uma cerveja, você tem um mini curso de como preparar cerveja, por exemplo, artesanal. A expectativa é atrair um público de 15 mil visitantes nos quatro dias de evento. O Wreck and Play é um evento inovador de turismo tecnológico e de inovação, que bota o Recife no cenário internacional. Recebemos, no ano passado, 8 mil pessoas daqui, de outros estados e de outros países. Grande evento que acontece nos prédios e nas ruas aqui do bairro do Recife. A programação oficial vai ser divulgada nos dias 13 de setembro e 18 de outubro, através do site. Entre os maiores apoiadores do festival está o Sebrae. O Sebrae vai ter um espaço montado em frente à Praça do Asenal, principalmente falando como a economia criativa e as novas tecnologias estão impactando o mundo dos negócios e podem ser exploradas pelos pequenos negócios. E você pode ter outras informações no site recnplay.pr, está aí no seu vídeo.